5 minutos ele deu, vai até 50 minutos o jogo, saiu jogando mal o time do Corinthians, a bola voltou para a ponte, saiu do gol, Júlio Cesar, pimpão! Gol, 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 pimpão, da ponte preta, para terminar o sucopo na ponte, o Júlio Cesar bateu o tiro de meta, a bola bateu nas costas do jogador do Corinthians, e no ataque, pimpão, o Júlio saiu, tentou ainda evitar, mas a bola ultrapassou a linha do gol, Rodrigo Pimpão faz o terceiro da ponte!